Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestral dos Sonhos e hoje nós vamos para a nossa aula de número 11 hoje nós vamos tocar um instrumento musical diferente um instrumento que a gente pode ter em casa, isso mesmo e esse instrumento de hoje vai ser o tambor isso mesmo, o tambor e o tambor pode ser usado de várias formas mas primeiro eu vou mostrar os tambores que eu tenho aqui e é um tambor que você tem em casa, eu tenho certeza olha só, o primeiro que eu vou mostrar para vocês é esse aqui é o que eu vou usar, que é o balde, isso mesmo o balde serve como um ótimo tambor a gente tem que usar ele de ponta cabeça, com a parte de fundo para cima para a gente poder tocar ele bem também, caso você não tenha um balde, você pode usar uma caixa de sapato isso mesmo, uma caixa de sapato que você tem em casa, sabe? aquela caixa de sapato velha que a mamãe tem em cima do armário aquela caixa de sapato que você pode usar não tem problema, ela também pode ser um ótimo instrumento para a gente usar caso você não tenha esses dois, você pode usar também o sofá, né? o sofá ele também é bem grande você pode sentar no chão e tocar o sofá se você quiser, tudo bem? mas hoje eu vou usar o meu amigo balde, tudo bem? nós vamos tocar o balde no ritmo, tá? eu vou colocar uma música bem legal para a gente poder tocar juntos mas antes eu vou mostrar como é que eu toco o balde primeiro você usa ele de ponta cabeça, né? com a parte grande assim, você pode deixar no chão você pode deixar no seu colo, não tem problema, tá? pode deixar lá no chão assim e você vai tocando você pode tocar o balde de duas formas pode tocar aqui em cima ou você pode tocar aqui do lado só que tem um combinado em cima a gente vai bater bem forte e do lado a gente vai bater mais fraquinho mais de levinho para a gente ter dois tipos de som o bem forte e o bem fraquinho tudo bem? eu vou colocar uma música aqui e nós vamos tocar ela no ritmo tem que ser no ritmo para poder ficar bem bonito, né? eu vou contar até quatro e eu vou colocar a minha música aqui um dois três quatro agora do lado bem fraquinho o bem fraquinho forte em cima o bem fraquinho ó do lado do lado como é que se namora põe um lancinho no bolso deixa pontinhas de fora em cima em cima em cima muito bem vocês viram que nós podemos usar o nosso amigo balde para a gente poder fazer um ótimo tambor fazendo vários tipos de sons tudo bem? então para eu saber que vocês tocaram comigo e viram até o final eu quero que vocês digam a palavra tambor tá bom? tem que ser a palavra tambor e ah pede para a mamãe gravar para mim ver também se quiser postar no facebook postar no instagram se você for postar no facebook me marca lá o meu facebook é adriene charlotte é eu uso charlotte porque eu acho mais bonito e eu gosto quando vocês me chamam de charlotte mas procura lá adriene charlotte me marca no facebook pode me adicionar para a gente poder ver os seus vídeos bem bonitos tudo bem? e também se você quiser pode marcar a prefeitura de São Sambel para eles verem que a gente está fazendo um trabalho bem legal tudo bem? então eu vejo vocês em uma próxima aula e ah não se esqueçam hein pratiquem com o seu tambor todos os tipos de música tchau pessoal tchau 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 tchau